O evento foi muito bom porque reuniu acadêmicos de peso como o Salim Nasser, o Guilherme Casarões, o Paulo Relo, com líderes da comunidade árabe e também da comunidade judaica, além de pessoas ligadas à área comercial, como da área da avicultura, da área bovina, de câmaras de comércio. Foi um evento muito bom, além dos diplomatas todos. E minha contribuição foi mais como jornalista para falar um pouco da região do Oriente Médio, além de jornalista eu tenho origem libanesa, meus avós são cristãos libaneses que migraram para o Brasil, eu acompanho bastante o Libano e a Síria, e eu sou pessimista em relação a alguns lugares do Oriente Médio, como a Síria, por exemplo, e um pouco mais otimista em relação a outros como Israel-Palestina, que nunca esteve tão estável como agora, morreram só 33 pessoas no ano passado, 33 palestinos e 3 israelenses, 36 ao todo. Então, eles estão negociando, então eu não sou tão pessimista ali. Mas bom, valeu muito, aprendi muita coisa hoje aqui que eu não sabia também.